Vamos falar de política? Presta atenção nessa frase. A política afirmou que a política deveria ter uma política para evitar decisões políticas. Eu usei a palavra política quatro vezes nessa frase. Em cada uma delas ela tem um sentido diferente, portanto, em cada uma delas vai ter uma tradução diferente para o inglês. A primeira política que aparece ali é uma mulher que trabalha com um cargo político, com um cargo público de governo, vereadora, prefeita, governadora. Para esses a gente usa o termo politician. Serve tanto para mulher quanto para homem. A segunda política ali é a ciência do governo dos povos. É o conjunto de leis e pessoas que trabalham com isso, de governos, tudo isso junto é a política que nós chamamos de politics. Essa é a que a gente fala, ah, eu não gosto de falar de política. Ou se eu falo que o jovem tem que se envolver mais com a política, eu não estou dizendo que o jovem tem que namorar uma vereadora. Ele tem que participar das decisões da sua prefeitura e por aí vai. Nesse caso, então, politics. Ela disse que a política deveria ter uma política para evitar alguma coisa. Essa terceira política é um conjunto de regras, é como você lida com alguma coisa. Então você vai comprar uma coisa numa loja e você pergunta qual é a sua política de devolução? Quais as regras para devolução? Esse a gente chama de policy. E o último, política, que aparece ali é o adjetivo de algo que está ligado aos governos, ligado à segunda política da nossa frase. E esse a gente chama de political. Então uma decisão política, a political decision. Então a frase, a política afirmou que a política deveria ter uma política para evitar decisões políticas, ficaria... The politician stated that politics should have a clear policy to avoid political decisions. E aí E aí Vamos lá.